Fala galera, novamente aqui é um cara pra fazer outro react e hoje é react duplo do canal do LexClash Rap do Ian e Charlotte com participação da Ada Hit e outro é do carinha lá do... deixa eu olhar aqui Então hoje, o Numaki, acho que o Numaki é aquele cara aí que fica falando as corras mil nada a ver porque ele não pode falar normal igual as pessoas Porque as palavras dele tem poder, tá ligado? Mas antes de começar, pra quem não sabe, eu também tenho um canal de rap, primeira descrição vai ser meu último moção que eu lancei Essa semana, vai lá, confere daquela força, aquela moral, conferindo o moção e se inscrever no meu canal de rap, tá bom? Primeira descrição, você já vai, clica aí, confere e se gostar já se inscreve no meu canal de rap Vamos lá, vamos lá começar aqui pelo rap da... da não, do Ian e Charlotte Ajude o nosso canal ouvindo nossos sons também no Spotify, link na descrição Eu me sentia só nessa escuridão Mesmo sem ver, era guiado pela sua mão Você vivia presa, eu vou te libertar Raízes não vão mais se segurar Os amigos olham e acham que a gente não combina Não conhecem você do jeito que eu conhecia Eu fico contente, somos diferentes E talvez por isso tudo é tão bom entre a gente Os amigos olham e acham que a gente não combina Não conhecem você do jeito que eu conhecia Eu fico contente, somos diferentes E talvez por isso tudo é tão bom entre a gente Você continua tão linda como daquela vez Em meio a rosas e angústias foi que eu te encontrei Tipo a princesa de um conto, então eu te libertei Eu não sou príncipe não, mas sei que eu te encantei Porque pra mim você é bela, mas não é só isso Você é forte pra lutar contra qualquer destino Sempre seguiu em frente, independente do perigo E quando fardo forte, mas sabe que eu tô contigo E eu nunca fui boa pra falar do que eu sentia Sempre fui forte, mas contigo minha pose sumia Quero você do meu lado, mas nunca assumia Meu coração grita alto, mas a voz não sai Mesmo que ninguém aflame, eu não vou me importar Não ligo pro que pensam e nem claro o que vão falar Então podem falar, então podem julgar Ninguém vai tomar seu lugar Os amigos olham e acham que a gente não combina Não conhecem você do jeito que eu conhecia E eu fico contente, somos diferentes E talvez por isso tudo é tão bom entre a gente E eu com cigarro na boca e uma bebida Sentado olhando pro céu e pensando na vida Eu sempre fui desajeitado e olha quem diria Seus olhos brilham mais do que qualquer estrela brilha Atrapalhado eu nunca fui tão bom pra notar As coisas que dizia me deixava no ar Você sabe que é a rosa mais bela do reino Meu trevo da sorte é seu carinho que eu tenho Tivemos os tempos difíceis sempre a lutar Todo mal eu expulso ao pisar no nosso lar Eu achava que seria difícil te alcançar Mas você sempre fazia questão de me esperar O nosso primeiro encontro eu sei que foi difícil Afinal pra falar contigo eu sentia vergonha E mesmo sem eu perceber saia um sorriso Você sempre trouxe meu verdadeiro eu ator E mesmo se eu cair sinto que posso levantar Ergo minha mão pois sei que a sua vai me alcançar Mesmo ferido sei que ainda posso caminhar Porque tenho teu ombro pra poder me apoiar E mesmo se eu cair sinto que posso levantar Ergo minha mão pois sei que a sua vai me alcançar Mesmo ferido sei que ainda posso caminhar Você sempre vai me apoiar Os amigos olham e acham que a gente não combina Não conhecem você do jeito que eu conhecia E eu fico contente Somos diferentes E talvez por isso tudo é tão bom entre a gente Os amigos olham e acham que a gente não combina Não conhecem você do jeito que eu conhecia E eu fico contente Somos diferentes E talvez por isso tudo é tão bom entre a gente Você sabe Lex Clash É isso aí Só vem com a gente Só vem com a gente A nobreza vem de dentro É o ato de ajudar Deixa o like, compartilha e se inscreve se gostar Caraca, esse sol tá muito foda Muito lindo A Radariz aqui A Radariz mandou pacas demais Uma das melhores participações do canal do Lex aqui Cara, não sei vocês E eu acho muito bom que o Lex tá trazendo Várias participações de voz feminina Cara, no canal dele Fazendo as meninas ser reconhecidas E é muito bom ver a Radariz aqui Porque cara, eu acompanhei ela Quando ela tinha o canal dela Ela tinha perdido o canal dela Ela abriu outro canal E vê ela crescendo hoje E tá cantando assim E um canal grande Vamos dizer que é o Lex Clash Cara, é uma satisfação muito grande Não sei se ela vai estar vendo isso aqui Mas é uma satisfação muito grande Ver o nível que ela chegou Não só em musicalidade Mas em qualidade também É sensacional E cara, eu gostei muito Daquela subidinha que ela deu Caraca, muito, muito lindo Esse sol tá sensacional Uma das melhores participações do canal do Lex Assim, de voz feminina Que eu venho acompanhando Pra mim Que música sensacional Tá Top 10 isso aqui Meu Sem palavras Sem palavras mesmo Tá muito foda A Radariz aqui foi O destaque da música Desculpa aí, Lex Mas a Radariz aqui Foi o destaque da música Mandou bem demais, cara Vamos lá Agora rap do Toji E no Mac De Jujutsu Lucas aí Fala Amor de suado Já Ajude nosso canal Ouvindo nossos sons Também no Spotify Link na descrição Tomo cuidado ao falar Porque tudo eu posso mudar Porque tudo eu posso mudar Basta uma hora de te dar Quando eu gritar Desde pequeno Marcado eu era Grande poder É o que se espera Mas me custou A minha fala E em uma falha E em uma falha Minha limitação Meu sangue é total no chão Buscando uma solução Pra que tudo não seja em vão Em uma missão Em uma missão Eu pude vir a me testar Diversos oponentes Pra se eliminar Grau mais baixo Basta um comando Eu usar Foi simples e se exterminar Iaiaia Numa luta equilibrada Em um grau maior Tive sorte de no momento Não estar só Faz desgastada E a garganta Sentia sangrar Mas com esforço Pude ressuscitar Toma cuidado ao falar Pois tudo eu posso mudar Iaiaia Basta uma hora de eu te dar Maldições é sem escutar Quando eu gritar Iaiaia Toma cuidado ao falar Iaiaia Porque tudo eu posso mudar Iaiaia Basta uma hora de eu te dar Iaiaia Quando eu gritar Mesmo me sentindo Só por conta da minha fala Hoje sinto fazer parte De uma família Para me conter E que ela não seja atacada Falo poucas palavras De uma curta lista Se for pra confirmar algo Eu digo salmão E a tu quando a questão For uma negação O cacá indica ser uma preocupação Tuna, tuna Quando for uma indicação Maionese é usada Pra interrogação E por isso que eu me faço Essa pergunta Todos temos em si Uma limitação Que eu supero e dessa vez Nada mais me segura Se tentar ferir quem eu esteja preparado Ainda que me custe tudo Eu não vou parar Mesmo que o abonente seja forte Mesmo que o abonente seja forte de fato Mando tudo que te aflige doar Tomo cuidado ao falar Pois tudo eu posso mudar Basta uma ordem eu te dar Me ouça Quando eu gritar Tomando cuidado ao falar Porque tudo eu posso mudar Basta uma ordem eu te dar Quando eu gritar Quando eu gritar Não sei se é a primeira vez que eu vejo uma vibe Eu não sei se é a primeira vez que eu vejo uma vibe assim Caraca Que sensacional Eu não percebia Pra mim eu dizia Qualquer coisa aleatória Assim que ele não pode falar Ele não pode falar Imagina você não puder É quase a mesma coisa E você tá mudo né Vídeo Você falar coisa aleatória Você tá falando que sua amiga E do lado você fala Maionese Salmão Não sei o que Nada né Mas que música sensacional Vibe muito boa Duas músicas sensacionais Vídeo O Lex mandou bem demais Então é isso aí Não esquece Primeira inscrição É meu último som Vai lá Confere aquela força pela moral Conferindo meu rap E se inscrevendo no meu canal E até o próximo react